Hoje é um vídeo diferente. Estás congelado. Parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Cantam as nossas almas. Para a menina Sara, uma salva de palmas. Hoje é um dia muito especial. Não é, filha? Ah, pronto. A vedeta. Como é que é a vedeta? Hoje é um dia especial. A Sara faz anos. Senta ali ao pé do meu. Amor, como é que sentes? Velha. Senta ali ao pé do meu filho. Não quero. Não quero. E então vai ser um episódio diferente. Como é que a linha te olha no chão para ela ficar ali naquele cantinho? Onky-donky. A linha aqui no chão para ficares aqui sentadinha, amor. Oi. Senta ali, filha. Tão linda. Tão linda. Vai ser um vlog diferente porque... Porque tu gritas. Exatamente. Fora isso. Tá, dá, filha. Porque eu vou estar a fazer massagem durante o episódio todo. A Sara está aqui com umas dores no pescoço. Não, ainda não é resultado dos festejos dos anos. Ainda nem começámos. Piada. Ai, ai. Calma. Eu vou te estar a apertar aqui. Resumo do dia de ontem. Começa. Dia de ontem. Então, a gente terminou. Como sempre, a gente tem feito os vlogs depois do pequeno almoço. E ontem era dia de saída do hotel. Do Marrakech-Riade Parque. Então, o que é que a gente fez? Estava frio. Foi o dia mais frio desde que estivemos aqui em Marrocos. Por isso, piscina é mentira. Para ti. Porque os números fizerem. Ai, meu Deus. Não. Não, lá só, tipo, dar um cheirinho. E foi arrumar as malas. Aliás, nós terminámos o vlog ontem. Foi em Contra Relógio. Foi uma cena de arrumarmos as malas. Porque tínhamos que dar o check-out. Foi fazer ali uma limpeza toda no quarto. Não havia piscina. Naquele hotel anterior onde a gente estava, não havia piscina interior. Naquele hotel anterior onde a gente estava, não havia piscina interior. Foi, se tu disseste? Não foi, não. Foi, foi. Depois vamos corrigir no mar. Mas foi. Naquele hotel onde nós estávamos, não havia piscina interior. Sim. Só havia externa. Só que neste hotel por onde nós viemos, que fica bem mais longe de Marrakech, nós também só podíamos fazer o check-in a partir das três da tarde. Então ficámos no Riad, que era no que estávamos ontem, até às duas, que a Marrakech transfere para as duas. Aqui em Marrakech, ao contrário de Portugal, é assim. Em Portugal também nos deixam ficar no hotel, se nós chegarmos mais cedo ou se for para fazer um later check-out, também deixam e guardam a bagagem. Só que na parte do tudo incluído, eles não nos deixam aproveitar essa parte, porque já não está nas horas que nós temos direito. E aqui, ao contrário de Portugal, eles, imaginem, o All Inclusive começa assim que o dia inicia. não interessa se nós estamos a entrar no hotel ou se estamos a sair, nós temos direitos ao dia inteiro. Ah, em Portugal eles não deixam, imagina, já deu a hora do check-out, tens que, não tens direito a nada? Nós, quando tivemos para ir àquele do Algarve, eles não nos deixavam. Sim. Portanto, quando tinha tudo incluído, éramos, acho que éramos para ir o ano passado, nos meus anos, eu não me lembro, mas eles não deixavam. Portanto, acho que o check-out em Portugal, pelo menos aquele do Algarve era às quatro da tarde. Ganda Marrocos, Masha'Allah. E eu tinha perguntado se nós podíamos chegar mais cedo, se nos podiam guardar a bagagem e essas coisas todas, e eles tinham nos dito que guardavam a bagagem, mas não... E podíamos usufruir das piscinas e essas coisas todas, mas a parte do All Inclusive também só começaria às quatro da tarde, portanto, e aqui não, aqui nós fizemos o check-out ontem, ao meio-dia, e continuámos com a nossa pulseirinha, e não estamos lá, e só depois é que viemos para aqui, e aqui, e eu estava com medo que nós viéssemos mais cedo, porque Marquia Transchere mesmo para as duas, porque aqui só sabia fazer o check-in às três, e eu estava com medo que nós... A viagem foi pela grande. Foi meia hora. Mas, foi o primeiro condutor que nós tivemos, ganda props para o Mohamed. O Bruno não lhe deu gorjeta, eu disse dele lhe dar, mas também ele, em relação à condução, foi excelente, parecia que estávamos, foi mesmo, ele abrandou, acho que devia, devia-te estar, oh, sorry. Como a Sara estava a dizer, o rapaz, pela primeira vez apanhámos um condutor que de certa forma tinha uma condução normal, não vou dizer defensiva, porque isso não existe cá em Marrocos, mas tinha uma condução em que respeitava os sinais, que casualmente respeitava as sedências de passagem, etc. lombas, abrandava, para a gente não dar ali uma cabeçada no teto. Foi o melhor condutor que apanhámos até agora. Eu estava a dizer que acho que ele devia testar os nossos antigos vlogos, que era para nos mostrar que nem toda a gente aqui é igual. Então, a condição dele foi excelente, foi mesmo exemplar. Tudo que era lombas, ele abrandava, não fez ultrapassagens perigosas, ele foi mesmo incrível. Também, o Bruno disse que era porque o carro era novo. Aí o pé, filho. Cuidado com o pé. O Bruno disse que era porque o carro era novo, então ele estava a ter cuidado. Estava a estrear. Jesus. Isto é já uma das prendas de anos. Estar aqui a fazer uma grande massagem a assar, que é para ela estar operacional, que logo tem noite de chicha. Ah, interessante. Chegámos aqui a este hotel. Não sei se vocês já viram os nossos stories. Isto é um mega aquapark. É tipo um aqua show em Marrocos. É mil vezes maior que o aqua show. Achas? Acho. Ai, meu Deus. A gente também nunca foi ao hotel do aqua show, só fomos lá ao aqua show. Ah, mas sim, em termos de escorregas e... Estou a falar exatamente. Estou a falar em termos de escorregas. Estou a falar em termos de escorregas. Eles têm dois parques aquáticos. Pico Albatros. Pico Albatros. Eles têm dois parques de piscinas só para crianças. Está brutal. Além de toda a inversão... Tem campo minigolfo. Tem campo minigolfo. Depois de toda a inversão que tem para eles, tem cenas... Tem campo de vôlei, campo de basquete. Além do campo de vôlei, tem piscina vôlei. Uma piscina só para vôlei. Que é aquela ali ao pé da entrada. Pronto. Este hotel era o que eu já tinha falado no... Acho que falei no outro vlog anterior. Que foi... Era o último. E nós vamos passar aqui quatro dias. E era o último que eu tinha escolhido para nós passarmos os quatro dias só a relaxar mesmo. E pronto. Então escolhi uma coisa que eu achei que nos fosse... Deixar... Ai meu Deus! Ai meu Deus! Que dor! Vejam a sorte que ela tem de estar aqui a arranjá-la no dia de anos. Eu não sei ter sorte ou não. Vai ficar operacional. Hoje vamos ao ginásio, a segunda-feira. Vamos iniciar a nossa retina. A gente tem que estar sempre em forma. Dar o exemplo. A nível de comida. Já tivemos aqui o pequeno almoço hoje. Foi mais um buffet. Engraçado. Ou eu já estou enjoado de comer tanto. Mas hoje só... Só comi ovos mexidos e um pão. Não havia aveia. No outro hotel havia papas de aveia. Neste não havia. Eles por acaso nem sabiam o que é que era. Acho que também foi o dia que eu comi menos. Graças a Deus. O problema é que nos dá vontade de comer. Porque é tanta comida. E mesmo que nós não queiramos. Dá-nos vontade de experimentar um bocadinho de tudo. Mesmo em bolos e tudo já estou enjoado. Sim. Eu hoje também não comi nenhum bolos. Comi só uma bolachinha típica dele. Comeste aqueles bolos folhados? Ou... Ah! Comi uma. Uma na politana. Não consigo retar o pescoço por isso. Comi uma na politana. E foi tipo só o meio. Porque eu não tinha chocolate. Vou para que eu coloco um bocado no chocolate. E então só comia o meio onde tinha o chocolate. Mas não tinha mais nada. Deve ser uma laranja. Comi ovos. Comi um pão. Eu devia tê-lo terrado. Não enterrei. E... E fruta. Comi meloa. Já fomos ver o ginásio. O ginásio é muito fixe. Para um hotel. Digo já que... Eu vou começar já o treino normal hoje. Quando for treinar. Porque é muito fixe mesmo. Bem equipado. Tem o... O QB. Quer dizer. Só não havia nenhuma máquina de perna. Só treino numa parte superior. Não tinha lá. Até agora que eu estou a ver. Não havia mesmo nenhuma máquina de perna. Tens a do stepper. Tens a do cardio stepper. Não havia lá nenhuma máquina de musculação de perna. Mas no problem. Hoje é dia de costas. É dia de pulo aliás. Fazer costas e bíceps. Também não havia alteres. Não. Até sem vestir. É. Também não havia alteres. Só havia máquinas. Provavelmente não tem. Tem máquina de bíceps. Curl. Curl concentrado. Vocês estão sentados e... E fazem. Tem... Destações. Neste caso é quatro. For station. E... Tem press de ombros. Tem chest press. Tem algumas máquinas muito fixe. Vamos também ver a piscina interior. Tem duas. Uma para crianças. Penso que a altura é de 50 cm. E outra para adultos. São aquecidas. Para o dia de ontem. E eventualmente para o dia de hoje. Também não vai... Acho que não. Acho que hoje... Hoje vai bater. Dizem que 26 graus. Ontem. Estava frio. Estava no 22. Uma cena. Uma cena coisa. É que fecham-se cedo. A piscina interior. A piscina interior. Devia de ser até mais tarde. Porque... Imaginem. À noite aqui faz frio. Nós devíamos tipo poder estar ali na piscina interior. Desfrutar. Água quentinha. Porque depois. A partir de certa hora. As piscinas exteriores. Esquece. Ontem estivemos lá. Para os medos experimentarem os escorregas. Etc. Estava muito frio. Estava mesmo muito frio. Mas eles divertiram-se na mesma. Sim. E pronto. Nós basicamente ontem foi a mudança do hotel. Já não estamos a ir conhecer mais nada. Sim. Da cidade. Agora é só ficar aqui o resto dos dias. Exato a desgilar. E enquanto estávamos ali para cá. No caminho para cá. Reparei que há uma pobreza extrema aqui em Marrakech. Já sabíamos. Sim. Existem muitos extremos. Exatamente. É um... Exato. É algo que em Portugal nós não notamos tanto. Exato. 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 Aches têm 7 de cimento. É... Exato. É um... Aqueles tijolos de cimento. Exato. Exato. É um... onde o pessoal tem muita margem de progressão, contrário de Portugal, que parece que já está tudo saturado a nível de construção civil, aqui o que não falta é terrenos para construir. Depois, a nível de... nota-se que Marrocos tem uma grande paixão por futebol, ontem fiz uma entrevista com a equipa local e, inclusive, nestes bairros de lata, há sempre um campo de futebol em todo o lado, nem que seja terra batida com duas balizas... Já apanha a carregar. Já se mete a carregar, filho. Espera, mas já vai deixar. Sim, ele já deixa. Em todo o lado... mete a mão cá para trás. Em todo o lado... dobra. Dobre e mete assim. Em todo o lado há um campo de futebol para as crianças estarem a jogar. Existem imensas equipas com condições, com relevados sintéticos. Eles estão a apostar mesmo muito, apostam muito no futebol. E eles têm uma paixão muito grande por futebol. Eu vi, e também foi confidenciado, que são grandes adeptos do Crescendo Ronaldo. Apesar de acharem que o Messi é o melhor jogador. Mas gostam imenso do Cris. A nível da nossa viagem, vimos também cenas maradas do tipo... Quatro pessoas numa moto. Quatro pessoas numa moto. Uma mini moto. Uma mini moto, sim. Uma moto pequenina. Quatro pessoas, duas elas eram crianças, claro. Crianças a conduzir o filho a levar o pai. O filho tipo, um pouco mais velho que o homem. Deixa eu pedir só uma toalha para o menino. Porque nós já temos... Olha, Vivi, cuidado. Imaginem tipo um miúdo de 10 anos, ou algo do género, a conduzir a moto com o pai atrás. Já, desde criança, começa a conduzir moto. Por isso é uma cena que é uma dúvida que persiste. Se aqui é preciso licença, carta. Porque eu da a minha impressão que toda a gente conduz. Outra coisa relevante de ontem. Aqui a polícia, como nós estamos a dizer, tem imensos pessoas locais que fazem este tipo de condução, que é uma cena perigosa, etc. Mas a polícia manda preferencialmente parar carros de estrangeiros. Quem aluga renta carros, etc. Eu acho que... E até acho isso bem, porque acho que Marrocos, pelo que eu pesquisei, porque já estou a tirar alguma coisa errada também, e pela percepção que nós temos, Marrocos é um país perigoso. E acho que deve haver aqui... Não sei, não estou a falar com base em estatísticas nenhuma, mas acho que... Não! Acho só que... Deixar-me enxugar um bocado. Deixar-me enxugar um bocado. Está quase a estar sempre a ser perigoso. Então, por isso mesmo, acho que é um país perigoso e a polícia controla muito a parte dos estrangeiros. Não sei se é porque há possibilidade de serem raptados, não faço ideia, mas a polícia controla mesmo muito, todos os transferes, o Mano está a pôr, todos os transferes que nós fizemos, eles têm que, e já fizemos uns quatro, eles têm que preencher uma folha com os nossos dados, de onde nós estamos a vir, no caso onde eles nos foram buscar, para onde nós estamos a ir. E nós temos que assinar essa folha e isso tem que ir no top B, à frente, para a polícia ver. E nós temos apanhado sempre a polícia, sempre, tanto quando viemos do deserto, quando mudamos do hotel, e até o primeiro transfer que nós fizemos, ele tinha-se esquecido, penso eu, de preencher a ficha, e ele teve que parar, no meio da estrada. Ah, pois, viu a polícia lá à frente a fazer uma operação stop, pelo menos. Exato, pediu-nos desculpa e disse, ah, eu tenho mesmo que preencher esta ficha, porque isto é mais importante do que a viagem, porque senão não nos vão deixar passar. E nós, ok, ficámos tipo, ok, olha as olhas aos pés. Nós ficámos tipo, ok, e depois percebemos que é por isso, apesar da polícia não fazer operações, ou não passar multas por condução perigosa, eles controlam muito essa parte dos estrangeiros, o que é bom, é dar uma segurança, acho que pelo menos, eu penso assim, dar uma segurança. Ela transmite uma sensação de segurança. Exato, ao turista, que, pronto, visto que nós não percebemos que pataminem do que eles falam, não conhecemos nada, e nós, por acaso, temos cartões de Marrakesh, mas há pessoas, acredito que há pessoas que não comprem, e nós não sabemos para onde é que estamos aí, para onde é que nos estão a levar, por isso, é uma coisa boa. Nós, por acaso, antes de iniciar uma viagem, a Sara tem cartão marroquino, telemóvel, local, então temos sempre o Google Maps ativo, para saber onde é que estamos a ir, se estamos a ir para o destino, se demoramos tempo a chegar, etc. Hoje vamos aproveitar este hotel, é o dia de anos aqui, da nossa rainha. Ei, vivi, vivi. Vamos aproveitar até ao máximo, logo à noite temos umas surpresas preparadas para ela. Por isso, tem dois por cento, sim, a nível do resto do dia, chegámos, foi experimentar as piscinas, comemos um bufêzinho. Adoramos ao hotel, assim que chegámos, o quarto é super espetoso. É assim, também é um quarto familiar, mas com divisão, porque há os quartos familiares, tipo o que nós ficámos ontem, e eu escolhi, como nós íamos ficar aqui mais dias, escolhi-lo com divisão, para as minhas ficarem aí. Para haver mais privacidade. Não corta, não corta, não corta. E pronto, é isso. Ah, atualizações. Estou a pôr a mulher nova. Diz. Atualizações. Ontem fizeram um react do vídeo do Bruno ao corte de cabelo do lenço. Sim. Eu vou deixar, eu ia fazer um react ao react que fizeram, mas não vou fazer, e vou deixar aqui a minha opinião. Não conhecia o rapaz, acho eu que eu posso chamar de rapaz, tipo, desculpa, não sei como é que quer ser tratado, passando à frente. Não conhecia a pessoa que fez... Não conhecia a pessoa que fez o react. Fiquei a conhecer, porque muita gente, principalmente familiares meus, me enviaram o vídeo que essa pessoa tinha feito de react, ao facto, só pelo facto, ele fez um react, só pelo facto do Bruno ter dito que o corte do Enzo era um corte a homem e não era um... Enzo, podes-te sentar, por favor, só porque o Bruno comentou no vídeo, disse que o corte do Enzo era um corte a homem, não era um corte de um caniche. Acho que foi assim, quase, se não foi assim, foi quase assim as palavras do Bruno. E essa pessoa fez um react só... sem mostrar... só com expressões, sem falar nada. Eu acho ridículo, se está bem, já comentei no vídeo dessa pessoa, eu acho ridículo estarem a fazer um react em primeiro, ao vídeo de uma criança. Baixa aí, isso, filho. Ao vídeo de uma criança e não venham dizer, ah, porque se não queria essa exposição, não tinha-se exposto. Tipo, é um vídeo dos nossos filhos, qualquer um pode fazer. Acho ridículo, é ser um react negativo no vídeo de uma criança, até porque não foi falado nada, direcionado a essa pessoa ou a qualquer outra. O vídeo foi feito para mim e as palavras foram para mim. Portanto, só via alguém que tinha que ofender, à partida seria só eu. Falando nesse tema, como já se percebeu, é um rapaz que tem outras orientações, penso eu, orientações sexuais, penso eu também. Se estou a dizer alguma coisa errada, desculpa. Acho que é muito mal nós, os heterossexuais, não podermos dizer aquilo que queremos com medo de ofender alguém de outro lado, de outra orientação sexual, quer que seja. Muitas coisas que vocês possam dizer também nos podem ofender, mas se não é dirigido diretamente a nós, nós não temos por que ficar ofendidos. Acho que é um caso fácil. Existe ali uma heterofobia, existe muita censura, se tu podes dizer o que quiseres e podes magoar os sentimentos dos outros, se fores. Eu não gosto de catalogar as pessoas, porque cada um tem a orientação sexual que quer, cada um faz o que quer com o corpo. Eu gosto imenso e o vídeo de reação, o vídeo de reação deste vídeo que nós estamos a falar, é um vídeo que foi feito para mim, porque eu gosto imenso de ver o meu filho com o cabelo mais comprido. Mas o meu filho, o meu filho mesmo, não gosta, gosta de ter o cabelo mais curto. Isto não tem nada a ver convosco. Isto não tem nada a ver que vocês, que pessoas com o cabelo mais comprido são pessoas mais afeminadas. Isto não tem nada a ver convosco, ok? Acho que é um bocado parvo estarem a querer fazer um react, a querer introduzir ódio e dizer, tipo, este é assim ou este é aquilo, por uma coisa que não foi para vocês. Tipo, estar a querer dizer que o Bruno é machista ou que é ridículo. Se vocês acompanham o nosso trabalho, até já devem ter visto o episódio que nós fizemos com a Diva de Ivane, que é uma pessoa incrível, espetacular. Se nós fôssemos, se o Bruno fosse preconceituoso, a Diva de Ivane nem sequer tinha aceito o convite para estar connosco. Acho que é mesmo muito mal quererem espalhar ódio e quererem fazer parecer que nós, que o Bruno, neste caso, e o meu filho aparece lá no meio, então fiquei mais chateada ainda, porque o react do vídeo só aparece o meu filho, é uma criança, ok? E se estamos a falar de exposição que nós fazemos, tudo bem, mas nós não fazemos exposição a ódio. Nós não fazemos coisas que incentivem a maus comentários. É ridículo. Portanto, pronto, queria deixar só aqui esta parte, uma vez que o Bruno fazemos o react ao react. Isto são coisas que mexem com a Sara. Eu, por mim, não dava, porque estás a dar atenção a assuntos que não têm lógica. Sim, eu sei que são não-assuntos e não têm a ver com o facto de não dar atenção. Eu acho que, atualmente, o mundo em geral, a comunidade, o TikTok, o Instagram e tudo, está a dar demasiada atenção a não-assuntos, que é o caso deste react que ele fez. Qual é que é a lógica de nós estarmos a plantar, nós, pessoas que fazem este tipo de conteúdo de react? Qual é que é a lógica de estar a plantar sementes de ódio por palavras que foram ditas num vídeo que não é para terceiros? Foi publicado, sim, mas foi um vídeo para mim. E eu que escrevi isso no comentário do vídeo dele. Eu gostava que ele tivesse feito um react ao vídeo todo, porque aí dá a perceber. Aliás, o Bruno até se explica, quando vem a minha reação, o Bruno até se explica a dizer que mostrou o corte que eu queria que ele fizesse, mas ele não fez. Mas, pá, é desnecessário. São não-assuntos. Sim, é verdade. Só que deixamos chateada. Vocês poderem exprimir a vossa opinião da maneira que vocês acham que é certa e depois nós termos que nos calar, porque senão vamos ser censurados. Não. Não está bem. Querem fazer conteúdo e querem mostrar a vossa perspectiva de vários assuntos, façam-no por vocês. Não tenteem apanhar coisinhas que são consideradas normais, porque são, para estarem a fazer esse tipo. Então, olha, agora eu ficava super chateada porque um alguém tinha comentado, tinha dito num vídeo que as pessoas altas eram girafas. Ah, eu agora ia ficar super ofendida porque eu sou alta, então ele estava a chamar a girafa a mim. E, pá, um bocadinho de senso, não custa a ninguém. E pronto. Esse era só o não-assuntos que eu podia partilhar. Está saindo à frente. Estou cheia de dores. Já estás aqui com o pescoço novo. Por acaso, não. Estava a ver na mesma. É normal. Está a ver assim porque está a ser manipulado agora. Hoje, vamos para o spa, vamos para as piscininhas e vamos ver o que é que o Bruno vai oferecer. Vamos já introduzir a nossa rotina, vamos já treinar, provavelmente ter um bocado mais cuidado com a alimentação. A comida, apesar de termos mudado de hotel, eu pessoalmente continuo a ser massa e pizza. Mas aqui, este hotel, tem um bocadinho mais de variedade na comida. O outro era muito bom também, mas este tem imensas coisas. A nível de comida, a mim, singe-me assim mais às massas. Pisas, apanho assim uma carninha também deita abaixo, mas é mais massa e pizza. Controlar agora, que é para esta semana voltar já mais em forma. Para o avião não ir com excesso de peso. Já sabem, deixem o vosso like, subscrevam, partilhem muito. E vamos festejar todos juntos aqui o aniversário da nossa rainha. Te amo, amor. És linda. Até amanhã. Vou acompanhando os stories, porque hoje eu vou estar a lançar stories a toda hora. E aí E aí Música Música Ok.